Quero dizer que o campeão do segundo lugar representou na cidade de Batalha o grupo Seta do Florentino O ном do dia da Propeitada, Maraíba, Maraíba e Maraíba A namorador do segundo lugar, Maraíba e Barão Maraíba e Barão, você apresenta? A gareta é número um. A gareta é número um. Eu vou ter uma que dar um ver a salva que você vê que me apresenta. É a linda já que eu vou passar aqui, vem aí. Marquinhos é o nome dele. Para dar início à segunda rodada, vai fazer da partida com o segundo carro. Vai passar junto já, a uma rodada. Vem aqui com o filhão de hoje na banda. A gareta é número um. Eu não quero que você tenha querido. São pessoas que vão passar aqui, vai fazer da partida com o segundo carro. Maria, tira o pedaço lá na fase, já está ouvindo já. Bora cá, bora cá. Vai lá, vai lá. Vai ouvir. A gareta é número um. Não, 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 não. Se eu for, não é. Lembrando aqui de novo. O estrelinha da Flamengo e da Flamengo andamos ali. A terceira vida. Aqui. Aqui, na boca do clube. A lâmina física. Vendo na boca do Globo, aí eu não vi. A boquinha do Globo liberar. Se for, não, não, não. É o globo que gira. É o globo que gira. Para marquinhos, lá no Brasil, tá nos meus centros. É o globo que vai fazer. Estrela de Manoel II, ex-extreminha da profetária Maraíba, fica a revaner a crava que é o Vítio Rodolfo. E compartilha a live com o pessoal que não está assistindo. O carro mais barquinho, não posso fazer nada, eu peço um real de pico para vocês, só ver comentários descontrutivos aí, não posso fazer nada. Bora Marquinho, vem duro, passou. Agora Trigão. Agora Trigão. Agora Trigão. Já está assistindo lá. Eu tenho que arrumar o patrocinador para mim. A mão. Eu tenho que arrumar o patrocinador para mim. Eu tenho que arrumar a mão. Eu tenho que arrumar o patrocinador para mim. Eu tenho que arrumar o patrocinador para mim. Eu tenho que arrumar o patrocinador para mim. Deixa eu ver o que dá aqui. Para o outro, Ravá. Para o outro, Ravá. Eu chamo esse, Ravá. É de cor, é de cor, é de cor. Jato, a Tumon e Jor, está em Cuspa. Cuspa, vamos para embarcar ali já. Eu acho que eu não fui para o meu irmão, para o meu irmão. Vou ver se chega lá. Olha lá, o caminhão lá encostado no embargador, esse cavalo tá indo. Eu acho que, não sei se eu vou mais não, pode esperar, né? Ei, eles estão comendo esse cavalo aqui desde cedo. Eu acho que, não sei se eu vou mais não, pode esperar, né? A pop tá ali, a pop. A pop tá ali. Esse solo aqui tá tampando a cara que tá me engasturando, de frente aqui, o solo. É isso aí. A pop tá ali, e a pop tá rola, a pop tá só pra ver a peça. Tá rolando, tá rolando. Eu acho que eles estão comendo, pessoal. Não, não. Não, não tem rindo. Eu acho que ele vem. O que é que é que dá? O 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 que dá?